Qual seria o meu padrão de sucesso? O meu padrão da entrega? Fala assim, para eu conseguir padrão da entrega, me dê assim, duas ou três medidas, três, quatro medidas. Padrão, o cara pregou bem, ele entregou bem. Qual é o padrão de medida? Está certo? Pode discutir. Quando você fala, o cara entregou bem o sermão, entregou. Como é que nós vamos... Ele fez a... Vamos lá, qual é o padrão? Como é que eu vou medir? Pega o microfone, por favor. Eu acho que um bom padrão é a questão da assimilação do público. Como é que é? A questão da assimilação. O termo comunicação, né? Tornar comum. Um bom padrão seria, as pessoas entenderam... Assimilação, né? Pegando a palavra comunicação, que é igual a tornar... Tornar comum. Comum. Aquilo que eu estou pensando e o que você está pensando. Fala. E também um outro ponto que foi colocado aqui, é gerar uma aplicação nas pessoas, o interesse de mudar, de mudança, de aplicar aquilo que ouviram e se sentirem motivadas a terem transformações. Você usou vários conceitos. É, eu estou tentando achar um termo aqui. Não, mas tudo bem. Vamos colocar todos eles. Quando você fala assim, gerar aplicação, é o que eu falo. Mas depois você falou motivar. Então o que... Vamos colocar os dois. Eu vou gerar uma aplicação, eu vou fazer, mas o outro que você falou é o quê? Motivar. Motivar. É essa. A pessoa sair motivada... O quê? A obedecer. A obedecer. Motivar a obedecer. É isso? Se eu não motivei a obedecer, eu fui pior. Vamos dizer assim. São os padrões. O que mais? Quando gera... Gera uma mudança. O que gera uma mudança. Esse dia o pastor pregou e falou sobre batismo e no final do culto um membro que frequentava há um tempo já procurou a pessoa responsável pelo batismo. Então houve uma... Gerou uma mudança. Então, eu tenho uma preocupação em gerar a mudança. Então, não escolheu uma outra palavra, porque eu não consigo gerar a mudança. Me ajudo com uma palavra. Provocar a mudança é melhor. Está certo? Eu tenho que provocar a mudança e esperar que a pessoa, o Espírito Santo, tal. O que mais? Relevância, não sei se já está incluído aí. Tem que ser relevante, né? Então, por que eu tenho que ser relevante? Não, fala mais, Carlos. Não, porque às vezes se fala um monte de verdade, mas não está no dia a dia da pessoa. Então, conta-se uma história, mas não faz uma aplicação relevante para os dias atuais. Então, vamos colocar gerar uma aplicação relevante. Ok? Nosso discurso foi dentro de três palavras, né? Vamos ver. Objetividade, clareza e relevância. Tá. Então, a gente começou a discutir essa figura, entregando uma mensagem, sendo objetivo, claro, onde as pessoas entendem a resposta, vai colocada assimilada. Entender, essa palavra está aqui. E aí, ele falou a questão da relevância também, algo que seja também comum, que as pessoas estejam entendendo, esteja dentro do contexto da vida delas. Entendi. Está faltando um negócio importante. Eu penso o seguinte, eu despertei o interesse? Então, é sobre isso que eu quero conversar. Então, eu acho que é um padrão, eu peço assim, primeiro, conseguir fazer aquele gancho com as pessoas, despertei o interesse, porque o público sentado ali não é garantia de audiência. Entendeu? Eles estão lá dizendo assim, me desperte a atenção. Porque hoje as pessoas se desligam de maneiras mais variadas. Ela pode estar olhando para você e simplesmente nutra. Isso. A mente voa. Então, despertei o interesse? Aí, depois, está a questão do conteúdo. Se eu fui claro, se eu tornei as palavras mais complicadas em palavras mais simples, porque não tinha propiciação e tudo mais. E a questão é a seguinte, se eu fiz aplicações específicas, porque a gente parte do pressuposto que a pessoa será capaz de fazer aplicações específicas, se eu fizer gerais. Eu creio que hoje o grande desafio é ser específico. Olha, preguei sobre o perdão. Olha, você tem um vizinho, você tem um amigo, dê nome, porque ele não faz. Ele agradece, Senhor, me dá um espírito perdoador e morre. Entendi. Eu acho que nós temos que fazer aplicação específica, porque a geral não alcança mais. Você disse assim, agora, vamos ficar 15 segundos em silêncio, e você vai pensar pessoas contra quem você tem rancor. Pense na sua família, nos seus parentes, na sua sogra, no seu vizinho, no seu chefe, nos seus chefes anteriores, etc. Pense agora. Ficamos em silêncio. Você forçou ele, você provocou. É uma aplicação mais específica. Boa, boa. Está certo? Então, eu, aqui nesse rosto do gancho, que eu queria falar... Ah, perdão. Fala, Leandro. Uma das coisas que a gente colocou é de você reter a atenção. Isso, eu ia falar nisso. Então, dentro do gancho aqui, né? Quando eu estudei pedagogia, e eu tinha 18 anos de idade, minha professora disse que uma das leis da pedagogia é captar e manter a atenção do aluno. Que é muito difícil. Certo? Vamos lá. Vamos parar um minutinho aqui para pensar sobre isso. O que você acha que hoje, qual é o grau de atenção que o seu público-alvo está lidando hoje, no domingo à noite? Por quanto tempo? Como é que está funcionando a cabeça das pessoas? Não, interruptor ou interruptor? Cinco minutos... Me explica. Me explica, senhor. Você vai pregar... Cada cinco minutos tem que ganhar de novo. Você vai pregar 45 minutos. Qual é o grau de atenção que as pessoas estão dando? O que está tirando a atenção delas? Ou a cabeça delas? Como é que funciona a cabeça delas? Eu acho que algumas coisas... A gente estava até comentando no almoço, por exemplo. Você tem um departamento infantil que retira as crianças da igreja, você consegue que aquele público tenha mais atenção por um período maior. Isso. Porque você está pregando. Tem uma criança chorando, inevitavelmente ninguém está mais ouvindo você. Está todo mundo tentando achar o pai daquela criança. Deixa eu acrescentar uma coisa que o... Como é que chama aquele grande professor de Dallas que faleceu agora? Hendrix. Ele conta uma história. Quando ele fala de criança, ele fala assim... Você, o pastor ou sei lá, os líderes da igreja precisam definir de que se você trouxe o nenê, você senta no último banco. Aí as mães ficam ofendidas. Por quê? Coitado de mim, etc. Mas ele falou assim, é que a criança vem com o nenê quietinho, certo? Aí chega na hora de mamar, da mamadeira. Aí levanta ele para arrotar, ficar batendo aqui. Quando você levantou o nenê aqui, você tem quatro pessoas atrás que falam assim... Que gracia, não sei o quê. Se a criança começa a chorar, a mãe começa a balançar ele, mas não sai, porque ela não quer perder. Ela está prestando atenção, entendeu? Só que a pessoa que está aqui atrás está se irritando. É uma... Precisa ensinar isso. Precisa falar isso. Por causa de atenção. Só falando que às vezes tem igrejas muito pequenas, não tem nem o berçário. Tem uma série de dificuldades. Você tem que criar um sistema para diminuir essa... Mas tem outros problemas. Vamos fazer a lista. Esse negócio de ter o gancho, manter a atenção, ganhar e manter a atenção. Evandro? Não. Mais alguém? Um ruído no microfone, caixa de som, microfonia, todas essas coisas atrapalham o cara para ouvir. Atrapalham. Não, me fala da cabeça, gente. A cabeça das pessoas. Como é que elas estão funcionando em termos de atenção hoje? A velocidade. Vocês estão aqui hoje, vocês estão se esforçando para prestar atenção. Agora, depois do almoço, todo mundo... Eu estou vendo que vocês estão se esforçando, está certo? Estou vendo. O cara está domingo à noite na igreja. O que é que está tomando a atenção dele? O cara está cansado, trabalhou a semana inteira. Ele já vem com uma carga de informações muito grande. Isso é mais culto de quarta-feira? Não, domingo também. Domingo à noite também? Claro, ainda mais nos dias de hoje. A pessoa trabalha todo dia. Está pensando na segunda. Está pensando na segunda-feira. Vai ter que trabalhar outra vez. O cheque, a conta para pagar. Ixi, tem um monte de coisa. Ok. Quando a obrigação não é instigante, qualquer coisa tira atenção. Nós somos assim. Vira automático. E uma das coisas que eu mais tenho observado em mim mesmo é a questão da concentração. Tanto no pregar como no ouvir. As pessoas não são concentradas. Não é hábito. Qual é a influência da tecnologia hoje em dispersar ou dividir a atenção das pessoas? É o que eu ia falar, pastor. É que hoje tem essa tal de SPA, né? Que é essa síndrome do pensamento acelerado. Então as pessoas, até vinculado também a essa tecnologia, de um toque disso, daquilo outro, de mexer aqui, mexe ali. Então parece que para a pessoa ficar quietinha e ter atenção, a mente dela de vaga e a velocidade dos pensamentos também é uma coisa, é um turbilhão. Então se você, como pregador, não conseguir captar e manter e conseguir realmente de forma desafiadora, porque o público está dentro desse contexto. Como é que era o menino de sete anos que ia para a igreja no tempo de Spurgeon? Consegue imaginar? Porque ele é considerado o príncipe dos pregadores. Mas a audiência, e ele era muito bom, você lê os sermões dele, ele tinha esse negócio de captar e manter a sua atenção. Mas ele tinha um público diferente. O pai virava para o menino e dizia assim, filho, vamos ver se você consegue hoje memorizar os três, quatro pontos do sermão do pregador. Agora, o menino passou a semana toda memorizando o latim, memorizando algumas outras coisas que ele tinha na escola. E ele vai lá, tem dificuldade de tomar nota, alguma coisa, ele vai, o esforço da memória. E ele senta, e ele consegue. O primeiro ponto foi isso, os quatro elementos da nossa vida cristã madura. Leitura da Bíblia, oração, testemunho e não sei o quê. E ele declama para o pai, aí o filho que tem 11 anos diz assim, mas eu consegui memorizar os subpontos? Veja bem, a oração. A oração tem que ser feita todas as manhãs, todas as noites, sem cessar. Depois a leitura da Bíblia e a meditação, ele tem os subpontos. E hoje, querido, hoje esse cara vai lá, ele tem um negócio chamado celular, tá certo? E aí o cara diz assim, vamos abrir nossas Bíblias em João 3. Aí ele fala assim, o menino vai dizer assim, mas ele não vai colocar na tela, no telão? Eu não preciso abrir, perda de tempo, por que que eu vou pesquisar se já tem a informação? Eu não preciso colocar o texto ali, tá resolvido. Aí você diz assim, essa palavra no grego é... Ela responde para o cara que está do outro lado da igreja, dizendo sim, sim, pizza depois, não sei o quê, não sei o quê e tal. Você está lutando contra tudo isso. Tenho aqui uma citação, procurei na internet, ó. Pesquisa feita pela Pew, P-E-W, sobre o Conselho Colegial e Nacional da Escrita, com 2.400 e poucos professores, tá, nos Estados Unidos. 75% disseram que a internet tem um impacto positivo sobre a capacidade de pesquisa dos alunos. Claro, a internet ajuda a pesquisa. Mas 90% disseram, 75% falaram que ajuda a pesquisa. Disseram que as tecnologias digitais estão criando, abre aspas, uma geração que se distrai facilmente com períodos de atenção muito curtos. Você acha... Eu observo muito isso, né? Eu vou na igreja e eu fico lá sentado. Como é... Observe isso. Como que é... Você consegue lembrar agora, tirar uma fotografia? Como que é o comportamento das mulheres e dos homens adultos na tua igreja? Os homens, barrigudos como eu, estão assim, ó. A mulher não, ela tá com a Bíblia aberta e um caderninho. Ela tá tomando nota pra dar uma revisada depois. Isso, gente, é impressionante. O homem, parece que temos um homem com uma atitude assim... Não, eu... Tô ouvindo aí. Eu não sei o que tá passando na cabeça. Assim, eu... O que é que você acha que ele tá pensando? Hã? Não tinha que perder ou... Não, não, não vamos ser tão ruim. Não vamos ser tão ruim. Não. O que que você acha que ele tá pensando? Tá pensando assim, ó, vou pegar um ponto principal. Né, hã? Não é? Não já quer chegar. Não é? Não já quer chegar. É uma coisinha. Então, isso aqui hoje é um negócio que deve medir. Então, eu fiz aqui a listinha. Deixa eu ver onde que tá. Aqui, ó. As medidas da entrega que eu inventei são... Capitou... Coloca lá, Davi, na... Capitou a atenção, né? Capitou a atenção, manteve a atenção, aumentou a afeição do ouvinte pela palavra de Deus e provocou mudança, que vocês já tinham escrito. Provocou a mudança. Rapaz, essas quatro coisas aí são muito difíceis de a gente conseguir fazer. Mas esse é o grande desafio. Não é? Não é? E aí